Você usa o TrainPix? Você conhece as métricas do TrainPix? Vamos falar nesse vídeo sobre as métricas e como podemos estar usando elas em nosso treinamento e nas provas para obtermos a melhor performance possível. Segue comigo nesse vídeo que eu vou te falar tudo sobre as métricas do TrainPix. Meu nome é Ítalo Valu e você já deve ter ouvido falar por aí em termos e expressões como Watts, TSS, Intensity Factor, potência normalizada e um tanto de outras siglas e expressões, principalmente as relacionadas à potência e ao medidor de potência, que é uma ótima ferramenta para ganho de performance, mas você não vai ter esse ganho pelo simples fato de você ter um medidor de potência instalado na bike. É preciso saber usar e interpretar os dados que ele gera e produz e entrega para você. E são esses dados que, sendo bem gerenciados, que vão trazer os seus ganhos de performance. A maioria das métricas do TrainPix são baseadas em algum limiar, seja de potência, pace, ritmo ou frequência cardíaca. Então é importante entender e registrar corretamente todos esses limiares. Ter essa informação com precisão vai fazer toda a diferença na maneira que todos os cálculos das outras métricas vão ser feitos pelo aplicativo. Então se você tem dúvidas de como obter os limiares de potência, FTP e frequência cardíaca, dá um pulo nos vídeos anteriores que estou deixando aqui embaixo e na descrição desse vídeo também. No ciclismo usamos a potência normalizada, que é tipo uma estimativa do teu custo metabólico do treino ou prova. Esse número seria como se você tivesse pedalando em um ritmo constante, sem variações na potência. Eu sempre faço um paralelo entre pedalar e andar de moto, porque são situações assim, que a gente pode dizer que são semelhantes. Você vai usar menos combustível se dirigir em uma velocidade constante, sem ficar acelerando e freando todo o tempo. Então a potência normalizada vai te dar uma ideia de quanto desgastante foi o teu pedal. Devido a essas acelerações e reduções, a potência média pode ficar mais baixa do que a potência normalizada durante a pedalada. Já na corrida, o ritmo graduado leva os morros em considerações e faz uma estimativa de qual seria seu ritmo se você tivesse um trajeto 100% plano. A gente já sabe qual é o nosso limite, que é o FTP, que é o NP e o NGP. Com essas informações já podemos medir o quão intenso foi a nossa atividade em relação ao linear, seja na corrida ou no pedal e inclusive na natação. Essa métrica vamos chamar de fator de intensidade ou o intensity factor, IF. Vamos seguir pelo português mesmo, porque é mais fácil de chamar de fator de intensidade. A gente pode representar o IF da seguinte forma, 1.0 é o teu linear, 100%. Se uma seção for 0.7, significa que você fez a 70% do seu linear. O fator de intensidade é a divisão do normalize power pelo teu limiar, que é o FTP. Índice de variabilidade é uma métrica que mostra se conseguimos manter um ritmo constante. Essa métrica é muito útil para quem faz provas de contrarrelógio e triatlon sem vácuo principalmente. Uma menor variação vai representar uma menor aceleração e redução de potência e com isso um menor gasto energético. O índice de variabilidade é calculado ao dividir a potência normalizada pela potência média. Uma prova de contrarrelógio ou um triatlon, o VI deve ser em torno de 1.05 ou menor. Essa métrica é uma forma de medir a sua eficiência durante certos tipos de treinos. Uma forma de comparar o seu output, que é potência e pace, contra o teu input, que é a frequência cardíaca. Sua frequência cardíaca vai subir de acordo com a sua potência e seu pace, mas conforme tu vai ficando em forma, esse batimento tende a não subir tanto quanto antes. Isso mostra que você está mais eficiente e seria como se você precisasse de menos esforço do coração para fazer o mesmo pace ou aplicar uma determinada potência durante uma distância ou intervalo de tempo. Como é uma métrica baseada na sua frequência cardíaca, você deve estar analisando ela e comparando os treinos que estão em condições iguais ou minimamente semelhantes. Não dá para comparar um treino no calor e um treino no frio e ver se foram semelhantes. É a relação da potência com a frequência cardíaca, no caso do ciclismo, e na corrida o pace com a frequência cardíaca. Essa métrica é bastante útil para você saber quanto está o teu nível de condicionamento aeróbico em um determinado tempo de atividade. Então, explicando, conforme você vai ficando cansado, o seu pace ou a potência tendem a cair mantendo a mesma frequência cardíaca. Ou a frequência cardíaca vai começar a subir para manter o mesmo pace ou potência. Essa é uma métrica calculada pelo Training Pix comparando o EF nas duas metades do treino ou o intervalo de tempo selecionado para análise. Essa comparação gera um valor de declínio da sua eficiência da primeira metade com a segunda. Como regra, essa dissociação ou descolamento deve ser menor que 5%. Essa métrica é baseada na sua frequência cardíaca, então ela sofre também os impactos do calor, do estresse e de desidratação. É útil para você fazer uma comparação entre treinos, mas desde que as condições sejam iguais. Então, galera, hoje é possível medir praticamente tudo que acontece enquanto você está nadando, pedalando, correndo e inclusive dormindo. É possível medir tudo que você imaginar, mas o mais importante é saber o que vai ser importante e viável para você estar medindo e analisando com qualidade. Quantidade de dados coletados não é garantia de ganho de performance, mas a qualidade da coleta e análise desses dados é o que vai fazer a diferença para você. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então deixem seu like, inscrevam-se para fortalecer a nossa presença aqui no YouTube e esse vídeo chegar para mais pessoas aqui no nosso canal. Forte abraço e valeu!